Galera, eu tava ali em casa dormindo Acordei com os cachorros acuados E era acuado de noite sozinho no mato Eu indo ali olhar o cachorro aqui Aqui onde é galera, cheguei no buraco E aqui ó Tá vendo aí ó, e era acuado sozinho de noite no mato Aí ele tava dormindo já E aí quando escutei fala a ticunha dele Batindo aqui Galera, eu acabo ali aqui Porque já cheguei na caça já galera Tá acabando bem aí a caça Tá rasinha Os cachorros tão doidos aí Os cachorros jogaram corta Onde foi A caça entrou galera Bem aqui Bem aqui nesse buraco aí A caça entrou Os cachorros foram, jogaram corta e estouraram aí na frente Eu só tirei a terra Eu só descobri a caça Sai, sai, sai Olha aqui galera É um China galera Tem que ir agarrando aí Arrancar ele aqui Vou arrancar aqui pra mostrar Se é uma chance de ser firme aí pra vocês Pra eu tá fazendo a soltura de novo Se inscreva aí no canal galera Comenta aí Ativa o sininho da notificação Deixa o joinha Tá arrancando o Chininha aqui Aqui galera O Chininha macho Olha aí A pindolinha dele aí Galera, ele tá fazendo a soltura dele aqui Ah, salve aí Solta ele galera No mesmo buraco de novo Os cachorros vão matar Tá Tá soltando ele aqui galera De novo Sai Será isso hein Aqui galera Solta ele nesse buraquinho aqui Ele aí Tá fazendo a soltura aqui agora Pronto galera Foi-se embora Cavando lá na frente Os cachorros vieram a 4 de noite sozinhos galera Aí ó A SES ery They're We've We've You We've 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 Obrigado.